Dica de ponto, hoje vamos falar sobre o triplo aquecedor 6, geralmente utilizamos muito o triplo aquecedor 5 que fica a 2 Tsun na região aqui da face anterior do antebraço, mas vamos falar sobre o TA6 que ele fica da prega aqui do punho na parte superior a 3 Tsun, então TA6 fica aqui nessa região são 4 dedos de distância da prega do punho e ele é um ponto muito importante porque ele regula a energia filtra o calor do triplo aquecedor, beneficia a região lateral das costelas, estimula o peristaltismo então ele melhora e auxilia na constipação intestinal, na obstipação, beneficia a voz então aquelas afasias, afonias, repentina, ele também auxilia e ele torna permeável o canal de energia então problemas ao longo do trajeto do triplo aquecedor, esse é um ponto que auxilia Gostou dessa dica de ponto? Triplo aquecedor 6, curta, compartilhe e marque um dos seus amigos